Olá, empreendedores, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre o Simples Nacional 2018 para representante comercial. Para você que quer fazer uma abertura de uma empresa, eu tenho um outro vídeo falando sobre se vale a pena abrir a empresa ou não, do representante comercial, mas nesse vídeo eu quero falar exclusivamente da tributação por representante comercial. Exclusivamente o Simples Nacional 2018. A gente teve uma mudança na legislação, a Lei Cumprimentar 155 trouxe um novo cenário por representante comercial, que hoje vai aderir a partir de 2018 o anexo 5, que começa com 15,5%. Acontece que para isso, para você ter um benefício que a legislação também trouxe, que é tributar no anexo 6 do Simples Nacional e começar a pagar 6%, você precisa de ter uma despesa trabalhista, ou seja, com prolabora, ou se você tiver funcionário, juntando o FGTS, o INSS, o próprio salário, o prolabore, o INSS do prolabore, juntando tudo isso, você tem que fazer uma conta e ela tem que ser 28% do teu faturamento bruto. Se você tiver uma despesa trabalhista acima de 28% bruto, você pode tributar no anexo 3 do Simples Nacional e começar a tributar com 6%. Então é importante você entender isso, você precisa ter essa despesa trabalhista. E aí, Altair, como é que eu faço se eu não tenho funcionário? Você precisa ter um prolabore, dependendo do que você ganha, você vai precisar ter um prolabore somado ao INSS para dar 28% do teu faturamento. Isso você vai ser obrigado a fazer se quiser tributar no anexo 6. Se você não tributar no anexo 6, for sozinho, você tem que ver se vale a pena, dependendo do ISS da tua cidade, você tem 11,33%, 11,33% do lucro presumido e mais o ISS local, então assim, da sua cidade. Pode ser que seja um pouquinho menor, o ISS vai variar de 2% a 5%, dependendo do município, mas pode ser que seja um pouco maior, pode ser que o Simples Nacional seja um pouco maior, mas você só vai conseguir definir isso muito bem fazendo um planejamento de quanto, em média, você recebe, qual a despesa que você vai ter trabalhista para ver se vale a pena ou não, porque já no lucro presumido, você tem uma parte patronal que pode chegar de funcionários até 28% ou se for prolabore, 20% sobre aquilo que você retira como prolabore no INSS. Então é importante você entender isso muito bem para que você possa tributar da melhor forma. Então se você é representante comercial, precisa dessa ajuda, você pode contar com a nossa contabilidade também que é especializada no segmento e que pode ajudar você a reduzir a sua carga tributária e, assim, consequentemente, sobrar mais dinheiro no teu bolso. Tá bom? Então é, eu queria falar um pouco sobre esse Simples Nacional 2018 por representante comercial, porque o Simples Nacional é, sim, uma boa opção por representante, entretanto, precisa se fazer, dependendo da tua situação, precisa fazer um planejamento para ver se realmente é vantajoso. Tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!